E novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção, com explosão em gol Fugindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial em gol Fabian gol, tricol, dois saquinhos Deu um toque, tricol, goleiro Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia em sua raça Foi um gol de anjo, verdadeiro gol de classe E a magnética agradecida se encantava Foi um gol de anjo, verdadeiro gol de classe Foi um gol de anjo, verdadeiro gol de classe